A Polícia Federal soltou outra bomba aí no caso Marielle. Foi o dia final do prazo que o ministro Alexandre de Moraes deu pra Polícia Federal apresentar o relatório final sobre as buscas e apreensões feitas nos mandantes do assassinato da Marielle Franco. No dia em que foram presos aí Chiquinho Brasão, Domingos Brasão, Rivaldo Barbosa e alguns outros, a polícia também fez busca e apreensão, não só no endereço deles, mas no endereço de outros milicianos. E aí o que acontece é o seguinte, um dos assessores do Domingos Brasão, que tem o apelido de Peixe, ele estava ali no celular dele cometendo inúmeros crimes. A Polícia Federal descobriu ali que tem um esquema de desvio de dinheiro público que se liga ao esquema de desvio de dinheiro público do Cláudio Castro. Cláudio Castro é governador do Rio de Janeiro que quase foi cassado essa semana. Agora o caso vai pro TSE. O Cláudio Castro, ele quase foi cassado por abuso de poder econômico na eleição do Rio de Janeiro porque ele desviou aí milhões e milhões de reais da Ceperj, usando também ONGs, usando funcionários fantasmas, etc. E boa parte desse dinheiro foi pra campanha dele ao governo do estado do Rio de Janeiro. Pois bem, lá no Rio de Janeiro tá tudo dominado pelas milícias e pelos criminosos, então ele conseguiu se safar 4 a 3. Agora vai para o TSE. O TSE, a gente sabe, é um órgão político. A lei fica lá atrás. O que interessa é a articulação política. Então, dependendo da conjuntura do TSE, quando seja julgado, quando for julgado aí o governador do Rio de Janeiro, ele pode ser cassado por 7 a 0 ou absolvido por 7 a 0. Nunca sabemos, porque é o que eu digo. No Brasil, a lei não vale nada. A lei só vale quando é pra prender petista sem prova. O que vale é a articulação política. Aí saberemos a real capacidade do Cláudio Castro. O que se diz lá em Brasília é que estão fazendo chacota dele, porque ele dizia que ele tinha muito poder de articulação, que ele tem metade do STF no bolso, etc, etc. E, mesmo assim, ele não foi avisado e ele não sabia que ia ter operação contra o próprio irmão dele, que foi há alguns meses, e que a Polícia Federal tá pegando ele. Pois bem, agora a Polícia Federal pega um dos comparsas. Acontece o seguinte, a Polícia Federal descobriu que esse assessor aí dos brasão, chamado Peixe, ele tem negócios com um deputado federal, bolsonarista, que é o deputado Pedro Augusto. Esse deputado, ele é o suplente da Flor de Lis. A Flor de Lis é aquela que foi caçada por ser uma assassina. Ela matou o marido barra filho dela. Não assim, Tiago? Ele é marido e filho ao mesmo tempo? É, pô. A Flor de Lis, ela é uma pastora evangélica, conservadora, da família tradicional brasileira. Ela adotou mais de 40 crianças, entre meninos e meninas. E aí, ela casava com os filhos adotivos. Eu imagino o que ela não fazia com essas crianças, né? É bolsonarista num palhão. Aí, ela casou com um dos filhos adotivos, se separou. Aí, ela casou com outro dos filhos adotivos, e aí, ela tinha um romance com outro dos filhos adotivos dela, que também tinha romance com algumas das filhas adotivas dela. Ela, olha, era um... Eu não vou usar aqui a palavra, mas era um cabaré. Eu ia falar outra palavra aqui, bem pior. Era um cabaré a casa da Flor de Lis. Agora, a gente sabe por que ela adotava tanta criança. Pra fazer o quê com essas crianças, né? Porque cresciam, já queriam casar com ela. Pois bem. Aí, o que aconteceu? Ela se juntou com alguns dos filhos adotivos, que eram também namorados e amantes dela, pra matar o outro filho adotivo, que era marido dela. Foi pega, foi caçada. Quando ela foi caçada, assumiu o deputado Pedro Augusto, que depois se releveu. Ele era o suplente dela. Pois bem. O Pedro Augusto, ele foi citado ali, ele está no celular do assessor do Domingos Brasão, mais um bolsonarista aí. O que fez o Pedro Augusto? Uma das assessoras do Pedro Augusto mandou mensagem ali dizendo, olha, a gente tem nove milhões de reais, a gente tem uma verba, emenda parlamentar aqui, a gente quer mandar pra Unirio. E aí, o Peixe falou o seguinte, não, pra lá não pode. Por que pra lá não pode? Porque pra lá não ia dar pra eles desviarem o dinheiro da maneira que eles querem. Aí ele falou, olha, vocês podem mandar pra Saúde em Belfort Roxo ou em Nilópolis, que são duas cidades que tem prefeitos bolsonaristas. Pois bem, aí ela falou, o valor da verba é de nove milhões e cem mil reais. E aí, eles iam discutir mais pessoalmente. Pois bem, as conversas do celular eu mostro ali. Agora, a Polícia Federal pediu pra abrir um inquérito pra investigar esse desvio de verba. Pera aí, então ele tava mandando os assessores aí dos mandantes do assassinato da Maria, ele tem negócios com deputados bolsonaristas pra ficar desviando dinheiro aí de verba aí do Rio de Janeiro, é... Que coisa, hein? Que coisa. Pois bem, a Polícia Federal fez um pedido aí ao Supremo Tribunal Federal, no caso relator é o Alexandre de Moraes. Mas sendo aberto os novos inquéritos, se não tiver relação direta, com o caso Marielle, parece que tem. Mas caso não tenha, aí talvez seja sorteado um novo relator. E aí, esse inquérito vai investigar aí desvios de verba que tem envolvendo aí Chiquinho Brasão e Domingos Brasão. Só que a coisa vai piorando, piorando muito. O celular desse peixe aí tem muito crime. O peixe também estava discutindo aí com o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é aquele ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, muito amigo do Bolsonaro. Tem que lembrar uma coisa, geralmente deputados que são do mesmo, que são do mesmo Estado, eles se veem como rivais, porque na hora da eleição ou a pessoa vai votar nele ou nele. Mas se forem do mesmo partido, nem tanto, porque eu voto em um, ajuda a eleger o outro indiretamente. Mas nem do mesmo partido eram Eduardo Cunha, Jair Bolsonaro. E eles não se viam como rivais. Pelo contrário, eles eram muito amigos. Tanto é que no dia do golpe contra a Dilma, o Bolsonaro falou, Deus abençoe Eduardo Cunha, tudo mais, mas puxou o saco bem puxado do Eduardo Cunha, porque são amigos mesmo. Eduardo Cunha tinha muito contato com o assessor do Assassino da Amareli, mas muito contato mesmo, a ponto de que o assessor do Assassino da Amareli queria o contato de uma ONG, que é uma ONG que está ligada aí no escândalo aí de centenas de milhões de reais roubados pelo Calaúdio Castro na Ceperja, dos funcionários fantasmas, saque de dinheiro na boca do caixa, etc. E aí, o que aconteceu? Eles pediram para o Eduardo Cunha, Eduardo Cunha, você tem o telefone aí da pessoa aí da ONG? Como é que funcionava? O dinheiro ia para a ONG e aí essa ONG mandava o dinheiro para a conta da filha do Peixe, Peixe, o assessor aí do Domingos e Chiquinho Brasão. Aí, de lá, o dinheiro era distribuído para quem roubava esse dinheiro. Então, imagina que você pensa caramba, os deputados federais eles têm dinheiro para a emenda parlamentar. Olha só como funciona a democracia do Brasil, que coisa bonita. Cada um dos 513 deputados tem aí 10, 15 milhões de emenda por ano e são impositivas. O Lula tem que pagar querer ele ou não. O que o Lula pode fazer no máximo é atrasar o pagamento para fazer o tomar lá da carta, articulação, falar, vou te pagar lá no fim do ano em vez de te pagar agora. Ainda mais em ano eleitoral que os deputados querem receber a verba o quanto antes para ter alguma coisa para entregar antes da eleição. Pois bem, e aí o que acontece? Você pensa, nossa, bonita a democracia que você vota num deputado, aí ele pega essa emenda, vamos por um deputado aí pelo Rio de Janeiro, ele pega essa emenda e fala, pô, eu fui eleito aqui com uma bandeira que é a bandeira da saúde. Aí você imagina que esse deputado vai pegar as emendas dele e mandar todas para hospitais, ele vai lá ver se está sendo feito, mandar para comprar ambulância, mandar para isso, para aquilo, ainda vai negociar com o governo mais emendas, fala, pô, que legal. Só que na prática, boa parte da população vota em Bolsominion. É isso que acontece, né? É claro que não é isso. O que faz o deputado? O deputado chega e fala, pô, vou pegar aí minhas emendas e mandar para uma ONG aqui, pô, nossa, que legal, essa ONG deve fazer um trabalho muito bom. Qual o trabalho da ONG? O trabalho da ONG é pegar 99% do dinheiro e transferir para a conta da filha do assessor do político. Ou seja, roubar tudo. E 1%? 1% é para manter ali um site da ONG para fingir que estão fazendo alguma coisa que é para inglês ver ou para trouxa ver. E aí, o que acontece? Roubam tudo e vão roubando e roubando e roubando. Agora, imagina esse pessoal que é político que faz anos e anos e anos o tanto que eles já não roubaram de emenda. Agora tem uma coisa. Bolsonaristas. Todos eles aliados do Bolsonaro. Quem é que estava no carro de som do Chiquinho Brasão fazendo campanha para ele ser deputado? O Flávio Bolsonaro. Olha só. Nem são do mesmo partido e estavam no mesmo carro de som. Para um candidato estar no carro de som de alguém que nem é do mesmo partido é porque eles são muito, mas muito amigos. Porque o normal é que um candidato do partido A ele vai ao Senado ele vai pedir voto para o partido A também a deputado. Por quê? Porque ele quer uma bancada maior do partido dele para votar com ele nas coisas. Se você pede voto para um deputado de outro partido é porque a afinidade que você tem com essa pessoa a afinidade até talvez nos crimes seja muito seja não é muito maior do que a afinidade que ele tem com o próprio partido e com a própria bandeira do partido dele. Ou seja, você fala é muito amigo. Foi assim Eduardo Bolsonaro e Chiquinho Brasão. Por isso que em 2018 e em 2022 estavam juntos no mesmo carro de som. E o Eduardo já senador pedindo voto aí para o Chiquinho Brasão. Você fala pô que coisa né? Muito amigos, amicíssimos. A família Bolsonaro inteira amiga aí ligada aos assassinos da Marielle. Ok, aí o que se descobre? Que essa ONG ela também é ligada no escândalo aí do Cláudio Castro. aí você fala hum, peraí. Então o amigo do Bolsonaro Cláudio Castro que é quem estava segurando as investigações do caso Marielle porque ele é quem manteve ali na procuradoria gente que estava atrasando as investigações ele está ligado a um esquema que está ligado também ao assessor dos assassinos da Marielle cujos mandantes também são amigos aí do Bolsonaro. Todos os bolsonaristas aí juntos todos eles têm um amigo em comum que é o Jair Messias Bolsonaro. Que coisa! lembremos que o outro o outro investigador não, o outro aí mandante do caso Marielle que é o rival do Barbosa delegado o assassinato da Marielle ocorreu um dia depois do senhor Braga Neto general Braga Neto vice do Bolsonaro indicá-lo ao cargo de chefe da polícia da polícia civil do Rio de Janeiro. Aí quando ele virou chefe da polícia civil e aí de acordo com todos os delatores foi que o crime podia ser concretizado porque ali eles sabiam bom, agora ninguém mais vai investigar isso aqui porque temos aqui a pessoa certa no lugar certo. E quem colocou essa pessoa? General Braga Neto. Aí você fala meu é muita mas é muita corrupção é muita safadeza e o pior é impossível falar disso sem você falar da familícia da família Bolsonaro que tá ligada com todos eles. Não tem um aí nesse caso aí você pega o deputado lá Pedro Augusto o deputado ele é suplente da Flor de Lis bolsonarista e ele é bolsonarista. aí você pega o Chiquinho Brasão também o Domingos Brasão também o rival do Barbosa também o Braga Neto que foi quem colocou o rival do Barbosa também aí chega no Eduardo Cunha outro aí você fala só tem o Bolsominion só tem gente amiga muito amiga do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro aí e matar justamente alguém que foi a Marielle que brigou semanas antes com o Carlos Bolsonaro. eu peço aí a sua inscrição no canal seguiremos aqui na luta contra essa coisa maldita tá?